...tempos vestiram o manto sagrado e encarnaram a mística rubro-negra. Eles, os nidos, nascem nas arquibancadas, nas esquinas dos botecos. Com vocês, uma tabelinha de Nelson Rodrigues com Silva Batuta, ídolo do Flamengo na década de 60. O caso presente de Silva não me deixa mentir. Hoje, qualquer paralel epípedo de boca do mato, ou qualquer cabra vadia de Linde Vasconcelos sabe que o Silva é um craque. No jogo Flamengo-Vasco, ele explodiu. Simplesmente explodiu. E passou a ser, e só então, um fato de lanchete, de primeira página, de oito colunas. Mas, como o marido da ópera bufa, a crônica foi a última a saber. E há ainda os que duvidam, e mesmo os que negam. Mas os mitos, volto a dizer, nasceram nas arquibancadas, nas esquinas e nos botequins. O crioulo ainda não estreara, e já a torcida sonhava com seu futebol. Eis a verdade que os idiotas da objetividade ainda não descobriram. A multidão rubro-negra tem espasmos, arrancos mediúnicos. Silva ainda não dera sua primeira butinada, e já a massa flamenga profetizava o craque integral. Dei a entender que a multidão é sempre médium-vidente, mas ela ainda possui outros dons abundantíssimos. Por exemplo, sabe admirar e gosta de admirar. Ao passo que, na maioria dos casos, o cronista é um impotente da admiração. É como compreender, sem admirar. Só tarde, muito tarde, é que descobrimos Silva. Mas justiça se lhe faça. Foi o povo que criou o mito e o impôs da crônica. Digo mito, porque ninguém é grande em futebol, sem a dimensão mitológica. E nós temos, por Silva, o que eu chamaria de admiração induzida. Induzida pelo simples e luminoso homem de arquibancada. Claro que não estou me velando todos os colegas. Aos que são lúcidos, sensíveis. Como Mário Filho, João Saldanha, Fernando Horácio, aquele Chiró e poucos nós. Esses veem o futebol brasileiro através de uma ótica monumental. A América. É essa também a visão da torcida. Peguem um crioula ou qualquer da massa rubro-negra. Sua fala é cálida e larga como um canto. Ele nunca terá do Flamengo uma imagem de Liputiana. Não, aos seus olhos, o Silva é uma gigantesca figura de Michelangelo. E uma porção de gols bem tramados. Silva, ídolo da torcida, deu muitas vitórias ao Flamengo. Outro gol do grande campeão contra seu tradicional adversário, o Vasco. Acertando o caminho das redes, de novo o Silva. A torcida rubro-negra iria assistir uma exibição de gala nos primeiros 45 minutos. As grandes decisões para o Flamengo este ano saíram dos pés de Silva. O 2 a 1 do placar não refletia exatamente a nítida superioridade do time da Gávea. O Flamengo dava o seu maior passo para a conquista do campeonato do quarto centenário. Leia os acordes da grande batucada da vitória. Um campeão de quatrocentos anos que surgiu após dez vitórias, dois empates, duas derrotas e uma porção de gols bem tramados. Silva, ídolo da torcida, deu muitas vitórias ao Flamengo. Houve momentos difíceis, como na partida contra o América, quando depois de inferiorizado no marcador, o Flamengo soube reagir. Sempre Flamengo. Acertando o caminho das redes, de novo o Silva. Outro gol do grande campeão contra seu tradicional aniversário, o Vasco. Momento decisivo na campanha rubro-negra. A partida contra o Fluminense. Foi em 65 que os jogadores do Flamengo viram chegar na sede do clube na Gávea, um Almir com 27 anos de idade, já de cabelos ralos, e com o corpo e a mente, marcados por tantas lutas que ele enfrentou dentro dos campos. Seu futebol havia perdido um pouco do encanto pelo gol, e por isso, colocou a habilidade de seus pés a serviço do amigo Silva. Eu já conheci a vida de São Paulo. Eu contava no Corinthians, eu alimentava no Santos, né? Mas a aproximação maior foi realmente no Rio de Janeiro, estava no Flamengo, realmente. E nós jogávamos junto, que não ia andar contra o campo junto. E a gente só ficava no quarto junto. Ah, é? As expulsões, perfeitamente, né? Entendeu? Até na concentração, a gente ficava junto. E era uma parceria total. Era coisa de época, né? As duplas de cada caminho assim, de pau e de gama. E eu descobri o Almir, que era a dupla de ponta de lã. E o Almir era um jogador quase que completo, se não completo. Porque até então, o Almir quando saiu do Vasco, que foi pro Corinthians, a gente vai lembrando as coisas assim, o Almir foi passantado com um Pelé Branco na época. Então, você vê que lá no Carvalente, jogador fora de férias. O Almir foi titulado do Mila, do Boca, do Santos, do Flamengo, do Vasco. Enfim, ele era um cara que tinha uma facilidade de cair para as laterais, ou seja, para as extremas do campo. Ele sabia recuar bem para fazer o terceiro homem. Ele jogava bem o fiel, enfim. Embora ele não tinha uma estatura muito alta, mas ele tinha uma facilidade, uma proteção de bola. Ele tinha muita base. O Almir era uma pessoa assim, que eu joguei junto com ele, ele me castigou. Inclusive, eu até falava que os gols que eu fazia, era que ele me dava o apoio do ano. Uma bola cruzada, parece que foi o Carlos Alberto, que fez o cruzamento, a bola na lama, ela veio ali, e o Peixinho foi vazando a cara, o Guilherme, saiu realmente tudo. Na casa, ele não fez o gol. Foi um gol que se colocou na França, se colocou na Espanha, se colocou na Itália. O Rio de Janeiro, todo exaltou, que realmente foi um gol muito bonito. Mas foi o gol da vitória do Flamengo. O Caraca me chamou muito alto. O Carlinhos, que chamou o Carlinhos, que chamou o Paolo Henrique também, dizendo que o Guilherme, ele realmente estava engavetado. que era o termo, a gíria que se usava na época, né, ele estava engavetado, né, e que o Castor, realmente, daria um cargo a ele, no outro dia, daria, né. Mas só que ele não tinha o prazer, realmente, de comemorar a vitória com os outros. Se viesse a acontecer, né, a vitória do Bangu. E, realmente, foi aquilo que todo mundo viu, né, ele não foi premeditado, não, porque o negócio aconteceu com a ladeira. Isso ele está indo vestiado, aconteceu com o Guilherme, está dentro daquela situação. E os gols que o Bangu fez, né, em cima do, 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 foi todos defesas, defensáveis, né, Bangu, a Bésia, um escolhão aos olhos. Dali veio outro gol, realmente, que eu acredito que era que dava até para ele defender, né, ou quando, porra, já estava o clima, né, a gente, o Bangu virou o jogo 2 a 0, né. Aí virou 2 a 0. Então, a gente ficou combinado, porque a gente podia, podia, era só uma vaca, mesmo, exatamente, do, 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 era que, dificilmente, a gente não daria mais o campeonato, porque a gente estava, assim, com, 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 com o goleiro contra. E na bola não dava para virar um jogo. Seria difícil, seria, seria difícil, porque a gente estava, com a gente, com 8 jogadores, né, mas, sim, ainda, não, não teve a participação do Sansão, porque, não, não, não teve a participação do Sansão, porque, não, não teve a pessoa atuar, porque, não, ficou legal para ele, o trabalho dele ficou, né. Foi quando começou a acontecer, né, as provocações, dentro do, de, 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 a cadeira com o Calão, vi que foi quando, originou aquela confusão, todinho, no segundo tempo. Todo mundo, realmente, é, brigou, se tentou pegar. Nós estávamos fazendo um Fla-Flú, é, o jogo estava difícil, para caramba, para o Flamengo, porque, estava o Flávio, já na época, no clima, né, e o Oliveira, então, Oliveira, vai fazer aquela escavadinha e tal. Poxa, se ele vier a começar fazendo toda essa escavadinha, o Flávio vai meter no pão de golar e vai perder o jogo. Então, se o Flávio vai tirar para ele virar de jogo, vai ganhar o próprio jogo agora. Assim que ele saiu do Flamengo, ele não queria sair do Flamengo para ir para o América. E ele foi, e por incrível que pareça, o primeiro jogo do campeonato canroca foi Flamengo e América. E por incrível que pareça, ele fez o gol do América. Quando nós fizemos o gol, eu fiz o gol, me lembro bem, 1 a 0. O Flamengo estava comemorando no campo do América. O hábito deu a saída, o jogador do Flamengo no campo do América, e o Amir fez o gol do empate. Eu pensei que tinha que fazer mesmo. Mas ele chorou, entendeu? Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Um Flamengo e cruzeiro em preto e branco. Imagens raras recuperadas dos arquivos da Globo. Mil novecentos e sessenta e oito. Reparem nas camisas, elas eram feitas de algodão. Bola rolando. Olha como era difícil distinguir quem era Flamengo e quem era cruzeiro. Com os uniformes escuros, quase não dá para identificar os times. Na hora do gol, não dá para ver a rede balançando. O cantinho da imagem já se desgastou com o tempo. Naquela época, cabiam mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E um craque foi o destaque. O Sr. Monte Machado da Silva, conhecido como Silva Batuta. Silva Batuta! Ele reestreava com a camisa 10 do Flamengo depois de passar pelo Barcelona e pelo Santos. O cruzeiro tricampeão estadual era um timaço, que já tinha sido campeão nacional. O destaque ali foi o destaque realmente, mas o tipo que estava com moral, jogava certinho. O Flamengo, que hoje é hexacampeão, ainda não tinha nenhum título brasileiro, mas impunha respeito. O amistoso terminou 5 a 1 para o Flamengo. Silva Batuta fez um gol de falta e marcou um de canhota. Ganhou homenagens dos rubro-negros. E a galera, né? Começou a cantar. Voltei, aqui é meu lugar. E voltei para esse canal. Isso até emociona demais. Os cariocas voltam a vibrar com o futebol. No Maracanã, o novo Flamengo enfrenta o famoso cruzeiro tricampeão de Minas. Para a maior torcida do Brasil, esse devia ser o dia da reabilitação. No começo, o Cruzeiro confirmava seu grande prestígio. Era uma equipe em busca do gol. Mas a defesa do Flá atuava bem, impedindo o êxito mineiro. E o novo Flamengo despontou impetuoso nos pés de Silva. O ídolo Silva voltava ao time da Gápia com todo o fôlego e sede de vitória. Uma falta sobre o craque e ele próprio foi bater com absoluta precisão. Três gols em 45 minutos. Em cima do Cruzeiro de Tostão, era uma façanha reabilitadora. O Flamengo, com um time diferente e ânimo renovado, foi espetacular. E mostrou que está no páreo em 68. No Maracanã lotado, repara só ao fundo. O Flamengo aplaudia o Cruzeiro. É, o Cruzeiro, campeão mineiro. Amistoso, joga de entrega de faixas. O Cruzeiro tinha um timaço, cara. Esse aí fazendo a jogadinha, ó, Tostão. E o cara que chutou, Dirceu Lopes. Só craque de seleção brasileira. No gol, os mineiros tinham Raul Plasma. Mesmo que, anos depois, foi campeão mundial com o Flamengo. Foi no dia 1º de maio de 1968. Eu me lembro porque foi um jogo de portões abertos, né? Havia umas 160, 170 mil pessoas no campo. Mas essa cortesia toda, esse respeito todo, acabou depois que o juiz começou o jogo. O Silva, que você vê aí dando as boas-vindas, foi um personagem à parte. Eu me lembro muito do Silvio. Silva, aliás, é o atacante do Flamengo. Ele arrebentou com o jogo. Eu tomei cinco gols. Eu não sei bem detalhes da partida, mas o Silva foi o melhor jogador em campo. Marcou dois ou três gols. Foram dois gols do Silva. Dois chutes fortes. Um deles de falta. E o Raul só olhou de tão forte que foi. E as faixas do campeão mineiro devidamente carimbada. É, eu procuro esquecer. Mas é difícil, né? Você vê quantos anos nós temos aí, de 68 pra cá, né? Fazer a conta, você vai ver. E eu me lembro do placar. Sem dúvida alguma, quem toma cinco gols, nunca a mãe vai esquecer na vida. O Flamengo pressionava, investindo seguidamente. Mas a defesa americana atuava com acerto. Nesta primeira fase, houve ligeiro predomínio rodo do negro. O jogo foi corrido o tempo todo. Neste lance, Silva obrigaria a Rosan a praticar espetacular defesa. O score seria construído na fase final. O Flamengo marcaria primeiro através de Silva. O Flamengo arra, português era muito новый. Neste lance, o Flamengo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Estava com futebol, aí optei por ficar na parte social, na parte de eventos do clube. Como é que foi essa identificação, Silvio? Porque você começou no São Paulo, passou por outros clubes, no interior de São Paulo também, Corinthians, enfim, depois. Mas o Flamengo, o que é a casa do Silva Batuta? É difícil de explicar, isso é como o amor. O amor acontece, né? Você não sabe porquê dele, parece que você está amando. É amado, né? O importante é isso, que eu amo e sou amado aqui no Flamengo. E o apelido Batuta? Vamos lembrar aqui para a torcida que o radialista Jorge Cury foi quem deu esse apelido. Você regia o Flamengo? Ali você era o maestro do time. Não, não é porque a gente fazia o... a gente recuava um pouquinho, a gente coordenava justamente com o Calinho, que era o violino. Tremendo jogador de futebol. E a gente olhando hoje aqui, a sala de troféus, você tem um que você se emociona, que a gente viu ali, que é o de 1965. Por quê? É, porque foi o... o meu primeiro troféu. Joguei com o Corinthians, joguei com o Botafogo de Ribeirão, joguei com o Santos, mas eu vim levantar o primeiro aqui na Gávea. E isso a gente tem um carinho especial por ele, que é, então, quase centenário, né? Uma vez só, né? Ninguém mais vai ter um quase centenário igual o nosso. E seleção brasileira? Que lembrança que você tem? Copa do Mundo, 66, jogou com o Gerson, naquela seleção, como é que foi? Ah, eu quero... Falava muito... É, jogava muito também. O Gilson disse que não, porque ele não jogava hoje. Não, eu não, Gilson. Fala pro Caio, eu tô aí, que ele era danado. É, eu adoro a fera aí. E é meu amigo também, porque foi o Gerson, por incrível que parece, que me deu a notícia da... se não me engano, a minha filha do meu filho nascendo. Foi ele que... É, a gente tava nessa época, eu tava no Botafogo, ele me avisou. Como é que era o Maracanã lotado? Alguém tremeu, assim, cê vê alguém do teu time, Maracanã lotado, não vou jogar hoje. Não, porque o que tinha de emocionante com o Maracanã nessa época, era quando eles davam a escalação, cara, né? A leitura do nome. É, a cidade de Comitão, a rapazada... E como é que era o 10 do Flamengo? O que falava ali? É porque eles vinha nominando de nome a nome, fulano, Flamengo, é... É, aquela emoção... A galera honrada... E vocês ouviam lá embaixo? Tava tudo lá na boca do Flamengo. Já tava na boca do Flamengo, gritava o 10, Silvio... Ai, a galera ia loucura, a gente também. Obrigado. Parabéns, tudo de bom. Sucesso cada vez mais. Formando novas gerações. Se Deus quiser. Caiota, o Batuta jogava muito, hein? É verdade, o Batuta jogava muito e ele tem razão. Eu dei a notícia, né? Ele tava no campo e eu dei a notícia aí do nascimento da filha dele. Agora, ele jogou muito, não só aqui no Brasil. Ele jogou no Barcelona. Ele arrebentou no Barcelona. Nós fizemos um torneio na Venezuela, ele pelo Barcelona. A galera do Barcelona foi uma luta. E ele era o melhor jogador do Barcelona nessa oportunidade. Ele jogou muito, tanto nos clubes aqui no Brasil, quanto lá no Barcelona. E ele é um parceiro, um amigão da melhor qualidade, de gente da melhor qualidade. E aí E aí E aí